Fala ai galera, pera esse aqui é o Felipe Henrique Santo, uma série nova, vocês estão feita com o Crash Bandicoot que é o Alpharoth Cortex, mas bom galera, vou fazer uma série com o Crash Bandicoot que é o Alpharoth Cortex no canal, sei que nenhum de vocês chegaram a pedir série imóvel, é troco diferente, então eu irei fazer. Eu não quero se pensar qual é o que 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 é? Então, guarda o Passacet Sings. O que é o que é o que é? O que é, seu registro delas de espada é patrificado! Oka Oka, não é nosso culpa, esse richad bandicoot, está OGNEM! Eu não vou deixar qualquer coisa em Angst ao meio do Espada. Especialmente não um bancor de aranja e falstupio. Crash deve ser eliminado. Ah, Uka Uka, preciso te lembrar que Marash sempre encontra um caminho para nos derrotar? Talvez ele é apenas muito bom para nós. Certo de desculpas! Vocês finos idiomas precisam chegar a um bom plano! Ou se... Como eu vou lidar com essas situações? Deve haver algo que podemos chegar a fazer. Digo, Dr. Você não está brincando com algum tipo de nova arma secreta em seu laboratório? Eu não sei o que você está falando, Entropy. Dr. Cortex, eu acho que ele está se referindo a essa arma secreta que você está trabalhando no dia e no dia, desde a última vez que Marash te derrotou. Em uma brincadeira! Nós temos um plano? Bem... Em meus esforços científicos, eu estou capaz de criar um super-pensado genético de super-pensado incrível. Mas a força de energia é a final missão. A principal missão. A principal missão. A principal missão. A primeira vez que vocês envolvem o BELO, Vamos! A maioria não vem a arte, Se tudo party e tudo mundo deixe! Tome a tarde! Face my wrath, Crash Bandicoot! Yo, Crash! Yeah, Crash, você está fazendo ótimo! O que está acontecendo? Não, não pode ser! Oh, não! O que está acontecendo? Oh, não! Crash, olhe para! Não, eu estou pronto! I must find out what he is planning. I'll meet up with you later. Hello, my little brother. You have gotten my attention, Uka Uka. What kind of diabolical scheme do you and Dr. Cortex have planned this time? No schemes, just some ultimate if face is dropping by for a visit. No, not the elementals. Uka Uka, why did you release them? Don't you know what happened the last time they were free? So they were responsible for a few earthquakes, floods in that little ice age a couple of centuries back. You worry too much, brother. You cannot bestrain them, Uka Uka. They are for too dangerous. This could spell disaster for us all. On the contrary, Aku Aku. Spells disaster for you and the precious planet you care so much about. Destroy him! Who won't get away with this? Who's going to stop us? Crash, Coco, it is just as I feared. Uka Uka and Dr. Cortex have freed a group of destructive masks known as the Elementals. We must find a way to stop them before they destroy the Earth and all of its inhabitants. The only way to stop the Elementals' destructive nature is to imprison them with the use of ancient crystals. Each Elemental can be returned back to their hibernation state with a total of five crystals. We must act quickly. Coco, what is the status of the new portal chamber you've been working on? It's almost finished. A few little adjustments here and there and it'll be ready to go. Well done, Coco. This gives us the ideal opportunity to test it. We must hurry. I just need to hurry. We must hurry. We must hurry. We must hurry. We must hurry. Ok, todos os sistemas estão prontos e operacionais. É hora de que nós ensinamos as oddsas em nosso favor. Crash Bandicoot, meu antigo nemesis. How the heck are you? Still gathering crystals? Old habits die hard, don't they? My days are being spent on something much more intriguing. Meet Crunch, my newest creation. This is the creature who keeps sabotaging your master plan? Ha! You gotta be kidding. I'll exterminate this field rat in no time. Now, Crunch, your time with Crash will come soon enough. Isn't he brilliant? A testament to my true science of your genius. A real bandicoot warrior. Unlike you, Crunch. Oh, well, we all make mistakes. Ta-tao for now. Bom, galera. Aqui estamos nós. Até eu vou sacar se... Eu acho que nem cheguei a configurar... O call thing, galera. Que é o emura porra aqui. Que eu coloco o search for GameCube. Olha esse aqui. Eu acho que já sei como que eu passei, que eu vou embora já lá. Vai ser sempre fácil, vai ser sempre fácil, bosca, a cara da frente. Eu acho que vai ser seis episódios. Eu sou o Rocko, the Earth Elemental. Ouka, Ouka e Dr. Cortex woke me from my captive slumber. E agora eu estou livre para pulverize o que vai chegar no meu caminho. Oh, oh, oh. Don't even think about collecting those crystals around. Oh, oh. If you do, I'm going to bury you alive. Let's go. Galera, está rolando aí na internet que mesmo os rumores de um remédio que cresce para o discurso que é o Alfa-Roth-Cockers. O que eu espero é reciclar com esse remédio que morra aí. O que eu confio é que mesmo o remédio que cresce quando o discurso que é o Alfa-Roth-Cockers pode ser anunciado no que tem no box. Tanto vai entrar bem. Bom, vamos ver aí. Só estou aqui dentro, ah. Se não me engano, teve até uns casos assim no Twitter que eu realmente sei, que ressuscitaram as fases que fez... Comecei bem, né? Bom, o que eu ia falando? Teve uns caras saindo no Twitter que eu realmente sei 2 e eles sempre fizeram as fases de Crash Bandicoot, que é o Alfa-Rocco, até que seja essa primeira Eles sempre fizeram as fases de Armin 100K Galera! Ai não! O que eu ia falar? Os caras fizeram mesmo... Refixeram as fases do Alfa-Rocco, que é o Alfa-Rocco em 100K Eu não lembro direito quem foi, mas pra quem que me segue no Twitter faz um bom tempo, acho que até eu recuitei a postagem E aí G1 E vocês pedem muito apoio por essa série de quest aqui galera, quem sabe assim pode ter mais séries de quest aqui no canal, séries futuros E talvez esses modos de remédio pela Alfa-Roth Corp Expo Real, quem sabe eu trago aqui galera E aí E aí E aí Vamos E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A última fase! Eu prometo que não vou morrer nessa fase, galera. Eu tentarei ficar se morrer, galera. Ok, 6 segundos sem orfeitos. Ah não, falta matar isso. Eu vou morrer só com uma caixinha que ficou para trás. Eu vou morrer só com uma caixinha que ficou para trás. Eu vou morrer só com uma caixinha que ficou para trás. Eu vou morrer só com uma caixinha que ficou para trás. Eu vou morrer só com uma caixinha que ficou para trás. Eu vou morrer só com uma caixinha. Eu vou morrer só com uma caixinha. Eu vou morrer só com uma caixinha. Eu vou morrer só com uma caixinha que ficou para trás. Eu vou morrer só com uma caixinha que ficou para trás. Vamos lá. 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 Gente! Tá, eu tô quentinho em minutinhos, galera! Tá, eu tô quentinho! Cortex! Quando você e aquele super-fície de sua vai dar um fim para aquele interferente bandicoot? Você está começando a desistir meu paciente! Uh, uh, eu estou trabalhando com a Duca-Uca. Listen, Crash, você pode ter outsmartido Rocco, mas há três mais elementos de que ele veio. E, como a chance de ter, eles são todos mais poderosos. Eu tenho certeza que o elemento de Water Elemental, Wawa, vai garantir que você nunca vê a luz do dia. Sim, eu e o Wawa e eu irei te levar. Uh, eu vou te derrubar limbo de limbo. Bom, galera, eu vou finalizar esse primeiro episódio por aqui. Comentem aí o que vocês acham com essa série nova, tá? Então é isso, falou e fui! Tchau, tchau!